Música Vocês são esquisitos, viu? Vocês são um casal esquisitíssimo É? É, 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 é É muito doido como o sol me procura Música Vai lá lá, vai lá lá, vai lá lá Cadê? Vai lá lá, vai lá lá, vai lá lá Eita fia da... Vai lá pro rancho comigo Ó É um pônei não? É um pônei, é mini roça Não, é um mini roça Mini roça, mini cavalo Ó, é querendo sair, ó É, olha o tamanho Vai lá aí, ó Rapaz Vai lá pro rancho comigo, é? Vai lá pro rancho Eita Não, vai lá pro rancho É sua Eita, quer tanto vindo ali? É? É minha janta? É, é presente Oxi Vai dar sorte pro rancho novo Tá aí A mini roça Cadê? Mini roça, olha lá Corre que é a filha da mãe É mansinha É? É Mini roça maior É Agora é mini roça maior Ó, peraí Cacá, deixa eu mostrar Cacá, deixa eu mostrar Vou ver aí Rapaz, como ela domina tudo, ó Linda, né? Ó, olha Vem Vem não, Cacá Vem Vem não, querido Vem Não é assim não Gente, vocês podem vir aqui rapidão Ó, tá indo mesmo Deixa eu ir lá Meu Deus Meu Deus Ali é meu amor Tira Valeu O nome dela vai ser Katery Nayara Quando vou Ih, gente, o que é, hein, Jonathan? O que é, hein? Ih, o que é que tá rolando? O que é que tá rolando? Eu não sei, cara É, não sei, não É O carro é que tá Vou dar uma selagem Nessa franja dela Vai ficar linda É Mas peraí Pra não dar um coiça aqui No mim Meu Deus É aí Katery Nayara Se despeça dessa galera Ih, o que foi? Eita Que bonito Olha Vai passar Eita Sai, Matheus Sai, Matheus Deixa, Matheus Eita Matando ordem Lá nas outras Matheus Fica aí Eita Escolha Não, ela bota as baixinhas Só as piores Deu me defenda Vai lá Olha Ah, vai ser minha Para aqui, ó Eita Tem uma parada aqui Que os cavalos vêm aqui Peraí Ele e o carro Não, chega aqui As tu falas vão correr Rapaz, que bonito Vai pro rancho do Maia, gente Olha, apresenta aqui Ih, vai dar sorte Que o seu Arias é o maior de todos Vai Não é não? Olha aí Olha lá Bí, como é desaforada Olha lá É homem ou mulher? Mulher É roxinha Olha, olha como ela se acha Para aqui, ó Eita Gente, o que é? Que eles vêm tudo doido assim, hein? Vem, vem, Cristal Vem Ah, olha menina Desaforada Você é agoniado, viu?